Opa galera, quem não é do Pensa e sejam bem-vindos a mais um episódio do Parque dos Dinossauros Hoje vamos mexer com umas coisas técnicas, muito importantes como eu falei pra vocês Muito importante, quero fazer aquela picareta pra gente quebrar os minérios de fósseis E também tem uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Que vocês me deram dicas graças a vocês Eu dei uma mexidinha na mineradora, agora ele tá minerando já bonitinho sem silk touch Eu tinha que colocar assim o touch porque eu tava com medo de alguns minérios vierem já com pó Aí não teria como a gente multiplicar na máquina Mas pelo que eu estou vendo galera, tá dando muito certo Mas o teto tá cheio de água O que que aconteceu? Lá em cima virou o que? Piscina? Não, não virou piscina Mas antes de ir pra lá aqui, galera, olha só o tanto de fóssil que eu consegui Muito fóssil, vou até pegar esse aqui e levar lá pra cima Pra vocês verem o que que aconteceu E aqui ó, o de carvão ele também pega Eu pensei que o de carvão e os outros, tipo redstone Redstone eu não sei Aqui, uai, ainda tem fóssil aqui? Ui, não entendi Ah, saquei, saquei Bom galera, então bora lá Bora aqui em cima, vou mostrar aqui uma coisa inédita pra vocês O malvado do bicho explodiu, nasceu ali E é isso que acontece Quando o Couture Vet explode, nascem bichos horrorosos E esse bicho a gente pode pegar aqui os slimes dele, tá vendo? Um monte de slimes Aqui, não, ah, não saiu tanto assim Oh, que isso, cadê, cadê? A generosidade, olha lá Eu posso, olha só Eu posso fazer farm de slimes Olha que massa Olha que massa Ele, todo lugar que ele passa Deixa essa gosma, essa meleca Opa, meu mocinho Mas mocinha, deixa eu pegar essa gosma Ah, eu vou deixar no Dinoland Esses bichos andando pra lá e pra cá Porque a gente precisava dessas gosmas Tá vendo? Mas não, não, deixa pra lá galera Vamos matar esse bicho Que ele vai deixar a gosma aqui em tudo Depois pra tirar isso aqui Ah, maior trabalheira Maior trabalheira tirar isso aqui É muito chato Então, bora, bora, bora lá Eu acho muito engraçado esse bichão Pronto, tirei tudo Agora eu pretendo pegar aqui Umas duas, essa aqui E colocar no local Nem vou pegar essa água aqui Que não há necessidade Coloca aqui, aqui Perfeito Pronto Ó, o bacana que não quebrou ali em cima Então funcionou perfeitamente Agora é só colocar aqui as carnes, né Coloca as carnes aqui de volta Aqui E parece que eu joguei Aqui ó, joguei um itemzinho importante Vai, cadê ele? Aqui Esse aqui eu acho que já tá feito É uma semente, tá? E aqui também Olha só galera Tem dinossauro novo aqui ó Plessiosaur Coelacan Vou deixar ele pra cá Plessiosaur É da água galera Ai, ai, ai Eu tô doida pra mexer com os dinossauros aquáticos Aqui tem estegossauro Tem aqui ó Mosasaur Aqui tem que tomar muito cuidado E ó o tantão de Plessiosaur Depois a gente mexe com isso Mas hoje a gente precisa realmente focar naquele objetivo Bora colocar aqui ó Um pouquinho pra cá Um pouquinho pra cá E o restante tudo Pra essa direção aqui Vou colocar um pouquinho desse aqui Dos fósseis De planta E também vou colocar aqui Vamos ver depois No que vai dar aqui, né Ó, deu carvão Tem um monte de coisa Que ainda pode dar Beleza A gente já organizou aqui Agora bora mexer Nessa parte aqui de baixo Que se prepara Que a gente vai mexer com muito craft Muitas máquinas necessárias Pra depois a gente mexer com outras coisas É, fofa Dentinha Fica mais pra cá Eu tô pensando em fazer aqui nesse lugar Tanto é que eu vou utilizar Essas fornalhas pra cá, tá E também eu preciso de mais Dessas, desses cabos de ligação Que eu não sei se tem aqui É, não tem O que que a gente precisa pra tá fazendo É bem fácil fazer isso aqui Precisa de lid Que não tenho aqui agora No momento Mas tem pra cá De montão Bota um montão nisso E, peraí, peraí Deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu tirar isso aqui Porque senão vai ficar indo Coisas que eu não quero Pra outro lado Perfeito, galera É só a gente colocar aqui Pronto Já vou fazer Um tanto bom Pra gente ligar esses cabos Que esses cabos são necessários Pra gente Tá ligando as nossas máquinas Aqui Eu trago pra cá Perfeito A gente vai colocar todas as máquinas Nessa região O golzinho está aqui Eu sei que isso aqui ficou meio feio, né galera Mas depois a gente pode arrumar futuramente Partiu pros crafts A gente vai mexer aqui com o mecanismo É, precisamos de fornalha Aí a gente já tem tudo isso aqui com a gente É fácil fazer Peraí Tá faltando o que? Osmium Osmium Não tinha osmium aqui comigo Tem um osmium pra cá Tem um monte também Do outro lado Graças a nossa máquina Pronto Beleza Metalurgic Feito Eu vou colocar pra cá Porque eu não quero unir A essa outra aqui não Agora galera Qual que vai ser o próximo? Esse daqui Já é mais complicado Pra gente fazer Que eu acho que a gente vai ter que mexer com o Metalurgic É A gente vai ter que mexer com a máquina do Metalurgic Então a gente tem que colocar headstone aqui E mais ferro pra gente fazer esse Enrichet Allow E esse Enrichet Allow A gente vai precisar exageradamente O bom que a gente tem essa máquina Peraí Essa máquina vai ser super tranquila A gente coloca muito headstone pra cá E vamos fazer um monte Porque esse daqui a gente vai precisar exageradamente depois Vamos fazer uns 15 desse aqui Deixa a máquina funcionando Dá pra gente acelerar essa máquina Dá pra gente colocar alguns upgrades aqui Pra gente deixar com mais velocidade Tá vendo? Ah, e falar nisso Tinha um upgrade que eu tinha feito Mas eu não lembro qual que era Ah, esse upgrade aqui Tá falando que é Ender IO Só que eu acho que também não é pra esse daqui Mas é Tá errado isso daqui Lembrando a vocês Que a gente vai fazer essa picareta Atomic Desassembler Tá? E com isso aqui galera Depois com essas máquinas A gente pode também fazer Tanto a escuba Que é essa daqui ó Gas Mask Mais escuba tank Pra gente poder construir As coisas debaixo da água Ó Tem esse aqui também Dá pra gente fazer os balõezinhos Viu? Esse aqui são balões É massa demais Tem até jetpack Esse mod aqui ele É bem completo Tem muita coisa bem interessante Que dá pra fazer aqui Olha, a gente já tem 11 desses aqui Já bora preparar E fazer o restante Além disso galera A gente vai precisar de disco Vamos pegar esse Osmio Também colocar bastante disco A gente vai precisar dele Depois de fazer esse disco Basic Control É fácil A gente já fez bastante Desse em Reset Alone É só a gente transformar Nesse Advanced Control Circuit Bora pegar aqui O nosso amiguinho Osmio Vocês viram lá O tanto que vai precisar? Galera Muito A gente vai precisar muito Desse daqui Talvez eu ainda precise fazer mais depois Vou deixar fazendo aqui Esse daqui E a gente vai preparar Pra terminar de fazer esse Osmio Porque além dele A gente também vai usar Pra fazer aquela picareta Terminou galera Terminou Conseguimos Eu acho que talvez A gente vai precisar fazer Uma outra máquina Vou explicar um motivo Pelo qual Que aqui tem Headstone Eu não sei tirar Quando tem um pouquinho De Headstone Naquele lado Qualquer coisa A gente usa o máximo Pra poder fazer Um outro item futuramente Vocês vão só saber Quando a gente fizer Esse Atomic Disassembler Bom galera Agora a gente faz uns Dois Se não me engano Que precisava ali Isso Eram os dois Precisamos de balde Vou fazer uns Dois baldes aqui Ótimo Agora a gente faz Ixi Precisa esse Steel Precisa de Osmio E também Eu vou fazer mais de um A gente pode colocar No Induct to Smelter Eu tenho ali A gente pode colocar aqui Pulverizer E mais Iron Dust Foi o que eu peguei aqui Nossa galera Tem uma outra forma Que a gente pode usar O Metalurgic Mas eu acho que é Muito mais complicado A gente coloca Aqui como combustível Charcoal Depois ferro Transforma o ferro Em Enriched Iron E com ele A gente pode fazer o que? Esse Steel Dust Que a gente coloca na fornalha Eu acho muito Tipo Muito mais complicado A gente coloca na fornalha E pronto Faz isso aqui Mas tem a forma mais fácil Eu posso colocar Tanto no Induct to Smelter E Allow Smelter Não tem como A gente vai ter que Craftar esse Induct to Smelter E pra completar galera A gente precisa de Pózinho Pózinho também Nossa Tudo é complicado Mas a gente já tem Pózinho de ferro A gente coloca o ferro Pra cá E bora fazer um monte De Invar Tá? Pronto Com esse Invar aqui Eu coloco na fornalha Vai ser bem rapidão Pra gente terminar de fazer Deixa aqui Que a gente vai terminar De fazer esse Induct to Smelter Que também precisa De muito Invar 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 Se não me engano É São 10 E aí A gente já pode fazer Esse outro aqui Que eu faço de Tim Deixa eu pegar a Tim aqui Aqui Eu faço um E Pronto Eu fiz aqui Essa Machine Frame Agora bora pegar Os Invar Pra gente terminar De fazer o restante Eu vou fazer esse aqui Uns dois desse Redstone Receptor Coil Pronto Fiz aqui ele E agora é só A gente finalizar Galera Pronto Induct to Smelter Terminamos de fazer ele E usamos também Aquele outro balde Que a gente tinha Bora deixar aqui Desse lado Eu sei que tá ficando feio Aqui as minhas máquinas Tá tudo desorganizado Mas depois eu tenho que organizar Tirar um tempinho Pra organizar isso aqui Agora a gente pode fazer O que a gente ia fazer Que ia colocar isso aqui Mais isso aqui pra cá Pronto A gente vai fazer Enfim O Steel Sem precisar fazer Aquela coiseira Toda louca Que é feito No mecanismo Terminamos galera Galera Isso tudo que eu tô fazendo É só pra fazer Uma máquina Imagina Ainda a gente precisa Fazer aquele outro A picareta Pronto Finalizamos Essa máquina Importante Osmo Compressor Que tô pensando Talvez colocar pra cá Pra gente Ou não Não Coloco desse lado Que aí fica Não sei se eu coloco Depois uns Metalúrgico pra cá Dois Pra cá E mais um Pra cá Não deixa eu desse jeito aqui Pronto Resolvido o problema Bom que a gente não precisa Temer com energia A gente já tem energia De sobra Que uma das coisas Que enrola a gente É justamente a energia Agora bora craftar O Atomic Desassembler Pra fazer ele A gente precisa Daquele English Alarm Que a gente já tinha feito E precisamos Do que? De obsidian Galera Então Bora pegar aqui Diamante A gente vai ter que descer Lá pro subsolo Pra gente pegar obsidian Que eu não peguei ainda Que eu queria mostrar pra vocês Pronto Vou lá E já já Mostro pra vocês Pegando obsidian Galera Já tô aqui no local Bem massa Com um monte de obsidian Que vai ser bem tranquilo Pra gente pegar Tá vendo? Bem tranquilo É só a gente colocar aqui Água E ir minerando Galera Eu já peguei uns onze Eu não sei se é o suficiente Mas espero que seja Bora voltar lá pra casa Bom galera A gente vai precisar Apenas de um aqui Se bem que eu acho que é aqui Deixa eu ver Vamos dar uma conferida aqui Ah é pozinho A gente precisa de pozinho Tá? Eu vou fazer o pozinho dele aqui Nesse outro Que fica mais fácil Acho que vou precisar De mais de um pozinho Tá? Eu vou aproveitar E já fazer mais de um Porque não é só ele Que vai precisar A gente vai precisar Daqui também A gente precisa de Ter esse líquido aqui Pra gente fazer Atomic Alarm Que a gente vai precisar Somente de um E aqui A gente vai precisar De quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis Deixa eu ver se eu tenho Tenho Tranquilo Beleza galera É só a gente colocar aqui O pozinho E mais o osmo Pronto A gente vai fazer um Que é o que a gente precisa E isso aqui galera Demora absurdamente Tá? Aqui tem dez redstone Bora fazer aqui Mais um Daquele outro Pra gente gastar Todo redstone Senão ele vai ter que fazer Outra máquina Metalúrgica E vamos dar uma conferida Pra gente não fazer Besteira Colocar demais Pozinho de obsidian Aí Beleza Já acabou tudo aqui Não Primeiramente A gente precisa De pozinho De diamante Pra depois fazer o outro Não É mais complicado ainda Que eu imaginei Eu vou colocar Apenas um pozinho diamante Eu espero que isso aqui Seja o suficiente E vou colocar esse Enrich allow aqui Ah Ótimo Acho que vai dar certo Ó galera Deu muito certo Agora a gente coloca aqui Um pozinho desse aqui De obsidian Vixe galera O pozinho ainda não pode ser Esse aqui A gente vai ter que colocar Mais um pozinho de diamante Coloquei um pozinho de diamante Agora é só colocar aqui O de obsidian Vai se transformar Aí que a gente pode usar Esse aqui Pra gente fazer o que a gente precisa Que aí finaliza Pra gente fechar aqui O nosso atomic De smear Ainda tem que fazer outra coisa Tem que fazer isso aqui Mas é fácil Beleza Deu certo aqui E half net of obsidian dust Eu coloco aqui E pronto Dá pra fazer o Reinforced allow Que é só um Que se transformem Em atomic allow Que é o que a gente necessita Bora fazer aqui Esse outro A gente precisa de Bastante ouro Que eu não tenho aqui comigo Deixa eu guardar isso aqui Pronto Fiz um desse Que é a bateria dele Que ele é recarregável E bora ver Se ele terminou De fazer aquele outro Não terminou ainda Gente Mas e que demora Galera Eu entendi o porquê Tá demorando Porque eu precisava fazer Não pegar o pulverar de obsidian Era pra ser esse daqui Essa máquina é mais complicada Refinéia obsidian A gente coloca pra cá E pronto Vai começar Enfim A fazer o que eu precisava É legal o barulhinho da máquina Olha lá Que massa Pronto A gente terminou de fazer Enfim Enfim Terminamos Agora é só a gente finalizar Aqui Pra cá Aqui E os outros quatro Pronto gente E agora Nanda Beleza Já tem aí a picaretona E como é que faz Pra você Colocar energia Tem uma máquina Do thermal expansion Que dá pra colocar Mas se não me engano Eu acho que tem alguma Que dá pra gente Energizar Vamos ver se dá pra energizar Isso aqui Eu lembro que tinha uma Que dava pra colocar Ó Eu acho que isso aqui Dá pra energizar Ah Sabia que dava pra energizar Em alguma máquina Mais fácil A gente vai testar Essa picareta Hoje galera Terminou Agora bora descer Pra ver Ó Já vou avisando vocês Que eu nunca Mexi nela Então a gente vai testar Aqui agora Bom Aqui ele tá no modo normal Eu sei que tem como A gente modificar O modo dela Tem algumas configurações Aqui Do mecanismo F, M e U Eu não sei qual desses Que tem que usar Vamos ver o F Não M Não U Também não Ah galera Lembrei A gente tem que apertar Shift e botão direito Tá vendo ali Olha que da hora Olha que isso Gente Pera aí Aqui a gente Deixa ela normal Não Essa aqui É tipo Nada né Essa aqui não tem nada 20 Já dá pra quebrar Bastante E 8 Ok 128 Pelo que eu estou vendo É o máximo Olha isso galera Eu quero testar Quebrando obsidian Pra ver se isso aqui É rapidão Olha eu tô aqui Embaixo pra quebrar Essa obsidian Vamos ver Gente do céu Isso é magnífico Isso é magnífico Olha isso Ela quebra rapidão Eu fiquei aqui um tempão Pra poder quebrar obsidian Gente Amei Amei Agora bora quebrar Os nossos fósseis Que tem lá em cima Galera Eu enchi Literalmente Tudo Tudo Bora colocar aqui Uma luzinha Pra vocês verem Ela tá no máximo De velocidade Bora Nossa Quebra até Quebra até o chão Não sabia que quebrava o chão Quebra até o chão Gente Foi sem que Tem que tomar cuidado Quebra tudo Ela quebra tudo Gente Nossa Olha que da hora Não preciso mais de escravo Não Ela faz por si Só tudo que eu preciso Galera do céu Eita Quebrei meu vidro Eu tô feliz demais Que isso Dá pra gente minerar muito Pra gente pegar os outros fósseis O fóssil Enarco O fóssil enarco Não é Do Jurassic Craft Não amei galera Eu tô falando pra vocês Que a gente precisava Investir nisso aí Depois a gente pode fazer a escuba Pode fazer um monte de coisa Pra gente também Mergulhar Pra gente fazer As outras áreas Do parque Nossa Tô quebrando tudo Eu tô quebrando tudo mesmo Eu sou brutes Brutes Nossa Deitinha Perdoe-me Aqui ó É brutalidade total Vou ter que refazer tudo Ó Refazendo aqui Bonitinho Lá em cima Eu também quero preparar Tem um local aqui Que também Eu preciso colocar Galera Agora Desse jeito Nossa vida Mudou Pra melhor Com toda certeza Do mundo Bom galera Espero que vocês tenham gostado Porque a gente avançou bastante Depois a gente pode fazer Computador Podemos fazer também As escubas Um monte de coisas necessárias Aqui pro nosso parque Eu já tô cansada Aqui galera Olha só o que tá acontecendo Tá lotando Aqui tá ficando cheio Pra caramba Então a gente precisa De um computador também Urgentemente Que também vai ser difícil Da gente craftar Que ele é demorado Bom gente Não se esqueça Daquele likezão Nandástico Muito obrigada Pelo apoio De toda a família Nantes E continue dando dicas De vocês Que eu gosto demais De ler os comentários Que ajuda demais Na série E se você ainda Não foi esquecido do canal Se inscreve Clica no avatório à esquerda E assista os outros vídeos Abraços Um grande abraço E fui